Opa! E aí rapaziada, você está tranquilo? Ah, mal paz. Como é que o nosso está tranquilo com a vida? Ah, então tá de boa. É, ué. É, o arraial do Free Fire tá bombando, a Garena tá dando o cubo mágico de graça. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. A PORRA MENOR! Quero lhe fazer uma pergunta, você lembra desse modo? É, mesmo se eu te falar que ele voltou, sim meu parceiro, dê boas-vindas ao reintenção 3.0. E aí, dá com pau, Nourinho! PORRA MENOR! PORRA MENOR! PORRA MENOR! É só isso! Se liga porque esse reintenção tá top! Tá dando skin de graça! É, o mais legal desse evento é que a Garena tá dando um tesouro. Como é que é, rapaz? É, você encontra ele no mapa remasterizado. É um tesouro que fica pelo mapa e ninguém sabe a recompensa dele. É, meu parceiro, já gostou desse vídeo? Deixe seu like e vamos nessa, maluco! Ah, vamos nessa! Reintenção, calma, ó, 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 rapaziada, calma aí, ó. Chegou, mano, o evento reintenção aí no Frio Firo. Cadê? Ó, vou mostrar pra vocês, rapaziada. E, mano, tá dando muita, 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 muita coisa de graça. Se liga, se liga nisso daqui, ó. Liga, mano. No que tá dando? Oxi! Desenho no espaço abaixo para convocar uma das criaturas. Vou lembrar, rapaziada, calma. Ué! 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 Ué, mano, fiz o quê? Eu não desenhei. Ué, rapaziada. Mas é burro! Calma, calma, rapaziada. Chegou um evento aí de retenção e, tipo, tá dando um monte de coisa de graça. Tipo, é, ó, se liga, se liga, eu vou entrar aqui, ó. Ué, mano. A batalha de um novo amanhã. Como assim? Convocação diária, beleza. Clica aqui. Oxi! Ah, rapaziada. É uma skin que tá dando de graça. Por isso que a galera falou que tem uma skin que tá dando de graça. Porque a pessoa faz missão e você ganha a skin de graça. Calma, ó. Primeiro vamos ver aqui. Retenção, novo, amanhã, beleza. Vamos ir por etapa. Acaba aí, ó. Convocação diária, beleza, ó. Beleza, ó. Desenho no espaço abaixo para convocar uma das criaturas. Calma, rapaziada. Calma. Vou desenhar o quê, pô? Sei lá, ó. Calma, mano. Esse daqui, mano, vai que eu bugo. Vai, rapaziada. Calma, calma. Vai que eu bugo aqui. É um bug. Calma, calma. Se eu desenhar o quê? Vou desenhar eu. Aí, aqui eu, eu, eu e a perninha. Pronto. Esse aí é o gato do rolê que chama a atenção. É isso, rapaziada. Esse aí é eu aí. Pronto, ó. Convocar. Tô com medo, mano. Convocar. Usa para convocar uma... Mano, me tira que você atura. Aí, aí, clica aí. Eita. Porra, menor. Oxi. O que é isso? Calma, calma. Esse daqui é o toque, eu acho, ó. Toque e poder das criaturas. Meu Deus, rapaziada. Pô, que medo, ó. Caraco, mano. Se liga na criatura que eu convoquei, rapaziada. A próxima convocação estará disponível. E o Uxi... Uxi... Login. Ó, rapaziada, que não vai ganhar. Vai ensinar a logar que dia. Beleza, ó. Logar. Cadê, cadê? Logar. No dia... É, não mostro, mano. Suspeito. Batalha, beleza, ó. Rapaziada, eu acho que aqui, mano, tem que ir ganhando isso daqui. Ganhar esse toque pra ganhar a isquinha. Isso daqui, ó. Falou que essa isquinha é de graça. Ó, ó. Ó, isso que a garenha tá dando de graça, véi. Eu tô brabo. Nem eu acreditei, pá, véi. Não, rapaziada. Isso daqui é mutagem. Uxi. Nossa, brabo, rapaziada. Ai, papai. Apaixonei. Toque e poder das criaturas para... Beleza. Para coletar o grande prêmio. Beleza. Eu pegando o toque e chegando, tipo, vai indo por etapa. Beleza. Chegando por etapa. E quando chega aqui, eu ganho a skin. Beleza, ó. Já tem dois toques. Eu quero ganhar mais toques aqui, rapaziada. Quero fazer todas as missões pra ganhar os toques aqui pra pegar logo essa skin. Ah, vamo nessa. Beleza, vamos... Aqui, é isso, é isso, ó. Missão diária, beleza. Ó, derrote um oponente, derrote três inimigos, derrote dez. Beleza, beleza. Cadê? Cadê, rapaziada? Vamos tentar ganhar skin? Aqui, aqui, ó. Rapaziada, falou, mano, que tem um mapa no... Que, tipo, tem um mapa do tesouro que ninguém sabe o que dá, beleza? Eu vou fazer a missão aqui, ó. Ué? Ué? Já gastei, mano. É só isso. Caraca, rapaziada, dois toques, um passo só? Ué, mano. Cê é louco, cachoeira. Mano, vamo entrar, rapaziada, no bermuda remasterizado. Vamo ver... Vamo ver mesmo, vamo ver se tá dando. Vê um mapa do tesouro aí no mapa. Vamo nessa, maluco. Uhul! Começando a partida, beleza. Bermuda remasterizado, ó. Ó. Cadê? No que dá? Aqui, isso, isso, ó. É aqui, ó. O cara marcou mais ou menos aqui no meio. Bora, bora, bora. Chegando, calma. Vamo ver se tem gente aqui. Aí, rapaziada, parece que... Ó. O cara tava mais ou menos ali na frente, perto da casa. Ó, vamo ver. O cara falou que tem que passear alguma coisa no chão, beleza. Tipo, convocar. Vamo ver pela água aqui, rapaziada. Porque, mano, tenho certeza que vai ter gente aqui. Porque todo mundo quer pegar o tesouro, beleza. Ó. É por aqui. Calma, calma, calma. Ninguém aqui não. Ó, vamo... Aqui, ó. Eita! Ah, não, vai. Vai me matar. Ó, rapaziada. Tá aparecendo ali pra convocar. Calma, eu vou pegar uma arma e matar ele, beleza? Pegar uma arma e matar ele. Ah, não. Será que só é uma pessoa que pode convocar? Ah, não, rapaziada. Ó, se ele usar o cu de acabar... Então, eu peguei uma arma aqui. Agora, bora parar. Bora parar. Opa, você vai morrer agora, hein, mano? Aqui, ó. Dá pra convocar. Mas, calma, rapaziada. Eu vou matar ele primeiro. Porque eu tenho certeza, família, que ele vai me atrapalhar, beleza? Quando eu ficar convocando aí. Mano, eu quero ver o que dá nesse mapa... Nesse tesouro aí. Ih, será que ele vai pegar pra me matar? Tô bem? Calma, calma. Aqui, aqui, aqui. Olha aqui. Ó, né? Eu vou matar ele. Eu falei, eu falei que ele tava me procurando. Calma, calma. Eu vou subir o capa. É isso, boa. Boa. É isso, rapaziada. É isso. Ai. Ah, velho. Eu falei, família. Cheio de gente aqui. Porque todo mundo quer. É isso, boa. Mas tem mais um. Calma, calma. Vamos rilar. Vou entrar aqui pra rilar. E já quero convocar. Vai, vai. Entra pra rilar aqui. Já pego o colete. E já vou convocar, rapaziada. Apareceu, mano. Eu vi, família. O coisa lá no chão. Lá convocar, mano. Eu quero ver o que nós vamos ganhar. Vai, vai, vai. Agora vai, vai. Rápido. Vai, 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 vai. Lutei aqui. Vou convocar, vou convocar. Criquei. Olha. Criquei, rapaziada. Ué, tem que seguir a bola? É, o cara seguiu a bola. Vai, o cara tem que empurrar a bola. Beleza? Empurrar a bola do cara. Vai, vai. Ó, convocando, ó. Ah, só empurrar ela vai mais rápido mesmo, ó. Ó. Oxi. Que lindo. Oxi, doido. Oxi. Portal, é, mano. O que é isso? Procurar. Oxi. Ó, convocando. Ué. Eita. Como é que é, rapaz? Olha o mapa ali, rapaziada. Eu falei, mano. Eu falei. É o tesouro, ó. Ó o tesouro aí, tropa. Ó lá, ó lá, ó. Olha, cadê, ó. Ó lá, ó. Baú do convocador. Caraca, rapaziada. Nem eu tô acreditando. Mano, tem como jogar ali no chão aqui pra mostrar? Não tem como, rapaziada. Ó o baú do... Oxi. Agora tem que quitar que já vai ficar lá na... Na minha... Meu cofre, ó. Se liga, se liga. Rapaziada, agora é hora da verdade, mano. Será que tá no meu cofre, mano? Ih, porque eu quitei. Beleza, ó. Vou entrar aqui. Cofre. Ah, véi, não... Ah, véi. Eu tô brabo, mano. Rapaziada, caindo aqui pela segunda vez, mano. Eu não sei se eu tenho que deixar uma pessoa me matar. Porque, mano, ó. Eu quitei, família. E o coisal não veio pro meu cofre lá, ó. Eu coletei tudo certinho, mas não veio. Ó, vamos pegar logo aqui. Ai, funcionou. Ah, isso, é isso. Bora, bora. Mais uma vez. Ó, eu tenho que seguir a bola. Beleza, seguindo a bola aqui. Onde ela vai, eu vou atrás. Beleza, vai, vai, vai. Vai, vai. Aí, opa aí, mano. Que lindo, cara. Ah, é uma balinha, mano. Ó, segue ela, beleza. Vai seguindo a bola, pá. Vai, vai, bola. Convoca, mano. Aí, convocou. Já clica rápido. Que não já sabe os passos. Ué. Tem que esperar onde vai sair. Aqui, que saiu aqui. Ai, o cara vindo. Beleza, eu vou deixar ele me matar. Ó, já tá com coisa aqui na baú aqui. Tem que deixar ele me matar, vai. Me mata, vai, amigo. Ó, véi, me mata, pô. Ué. Ah, véi, os caras não querem me matar, rapaziada. Ah, mano, eu tenho que morrer, família. Calma, calma. Eu tenho que morrer. Ah, eu relio o kit. Mano, eu tenho que morrer porque, tipo, eu quitei e não funcionou. Ó, vamos lá. Eu tenho que achar alguém aqui. Me jogar da ponte. Calma, eu vou me jogar dali. Ah, não tem como, véi. Se matar, rapaziada. Agora eu não sei, mano. Se eu se matar e não aparecer no meu cofre é porque tem que dar o buia, beleza? Pra caixar e pro... Ué. Vai, vai, vai. É isso, rapaziada. Vai, 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 vai. E aqui, hein. Eu vou cair. Morri. Ué. Eita, porra. É isso, rapaziada. Acabei de me matar. Ó, apareceu. Agora foi, rapaziada. Agora foi, apareceu a caixinha lá. Pronto, rapaziada. Mano, será o que vem, mano? A caixa gelical vermelha. Sei lá, tipo, mil diamantes. Bora ver o que vem. Calma. É isso, rapaziada. Olha, na verdade, o que vem nesse tesouro aqui. Olha. Nem mostra. Olha. Baú. E, rapaziada. Vou clicar aí, mano. Caraca, vou abrir aqui uma caixinha aqui. Desse daqui. Vai pra dar sorte, né, pô. Em três, caixa gelical vermelha ou diamante. Por favor, por favor, por favor. E. Ah, mano. Vou pegar minha marreta. Eu vou pegar minha marreta, meu irmão. Você quer ganhar, tipo, diamante, alguma coisa assim. É, rapaziada. Esse foi o vídeo, mano. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal. E falou, valeu. Fui. Fui.